Ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro está em Sorocaba, na Câmara Municipal. Quem está lá é o repórter Basílio Magno, que acompanha a agenda do presidenciável, não é? E, Bazar, ele confirmou a pré-candidatura. Conversa com ele. Boa tarde. Olá, Barazal. Boa tarde pra você. Boa tarde a todo mundo acompanhando o Manchete de Noticidade. Aqui ao meu lado, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz, que ficou muito conhecido por conta aí da Operação Lava Jato. Muito obrigado pela presença aqui, pra falar com a gente aqui ao vivo, com a TV Sorocaba SBT. Só pra você entender, a gente cobre 35 cidades, fala com 3 milhões de pessoas aqui de toda essa região forte que é Sorocaba. Primeiro, eu queria saber do senhor essa homenagem. Sérgio Moro agora é cidadão sorocabano, é isso? Isso, eu agradeço. Aqui é a homenagem feita pela cidade, pela Câmara dos Vereadores. Uma grande honra receber esse título. E nós viemos visitar aqui, vir com a minha equipe, visitar a região, visitar Sorocaba, porque a gente tá rodando o país nessa pré-candidatura à presidência da República. A gente já teve no Ceará, a gente já teve no Piauí, a gente já teve no Espírito Santo, no interior do Paraná, interior também de São Paulo. E agora estamos em Sorocaba, essa cidade maravilhosa. Que avaliação o senhor faz já da Operação Lava Jato, que foi inclusive contestada pelo FCE, pelo STF, algumas condenações foram anuladas, mas a avaliação do senhor como juiz que presidiu a Lava Jato? Olha, ontem, dia 17 de março, fizeram oito anos que a Lava Jato começou. Começou em 17 de março de 2014. Ela teve o seu período mais intenso ali nos quatro anos, até 2018. E foi o momento no qual a gente mudou uma tradição no Brasil que era muito feia. Que a gente via toda aquela roubalheira na política, gente roubando na política e nada acontecia. Ou seja, impunidade da grande corrupção. A lei não valia para todo mundo. E enquanto perdurou a Lava Jato, a gente mudou essa regra. O Brasil passou, inclusive, a ser elogiado no mundo inteiro por estar fazendo a lição de casa. Quem paga suborno, quem recebe propina, comete um crime e tem que ser punido. É simples assim. Não tem aqui uma zona cinzenta nenhuma. E a gente viu o governador do Rio de Janeiro sendo preso, julgado e preso. O ex-presidente da Câmara sendo julgado e preso. Ex-presidente da República sendo julgado e preso. Dono da maior empreiteira do Brasil sendo julgado e preso. Por quê? Porque cometeram crime de corrupção. Agora a gente está vendo esses reveses, que é aquela velha ideia e tentativa de que se você é rico, se você é poderoso, você está acima da lei. Não é esse o país com o qual a gente concorda. E é exatamente o que eu coloquei o meu nome à disposição. A gente tem que melhorar o emprego, controlar a inflação, melhorar a vida das pessoas em geral. Mas a gente tem que retomar a bandeira do combate à corrupção. Sorocaba é uma cidade muito importante para o estado de São Paulo e para o Brasil. Como o senhor está visitando a região, imagino que pela primeira vez. Como é que o senhor vê Sorocaba para o desenvolvimento do estado e também do país? São Paulo, em geral, é o motor do desenvolvimento do Brasil. Então o PIB de São Paulo é uma coisa estupenda. E quando São Paulo cresce, quando São Paulo se desenvolve, o país acompanha junto. Então isso é muito importante aqui para o país. E Sorocaba é um dos grandes centros industriais do estado de São Paulo. Uma cidade que tem quase 700 mil habitantes. Na região metropolitana passa de um milhão. Então nós temos, evidentemente, que valorizar o que dá certo. Eu tenho feito o circulado pelo país e um dos objetivos principais é esse. Tem todo um Brasil aí fora que dá certo. Claro que em todo lugar tem dificuldades. Eu ouvi, por exemplo, dizer que tem uma reclamação muito grande aqui em relação à segurança. E que o transporte público também tem lá os seus problemas. Na saúde, que a população está aí esperando filas, principalmente para consultas eletivas em relação à pandemia. E no país em geral, infelizmente, a situação não está boa. Muito porque, na minha opinião, o governo federal precisa assumir maiores responsabilidades. Vou te colocar um exemplo. Na pandemia, as escolas públicas ficaram, por dois anos, com um funcionamento incompleto. Muito aluno ficou sem aula, porque não tinha condições de assistir às aulas remotamente pela internet. Até porque não tinha equipamento. Ou, às vezes, a aula não era disponibilizada. Se é um problema nacional, se aconteceu no país inteiro, o governo federal tem que apresentar um plano de recuperação dessas aulas. Um programa nacional. Não adianta, não vai resolver o problema, dizer que isso é culpa do governador, que isso é culpa do prefeito. Quem tem liderança tem que ter responsabilidade. Muito obrigado, ex-ministro, pela atenção com a nossa equipe. Também com a TV Serocab SPT. A agenda está apertada hoje, né? Sim, sim. Bem, isso é normal, não tem como reclamar. E, no fundo, como eu disse, é interessante, porque você passeia pelo país, você circula pelo país, e você conhece muita gente boa, muitas pessoas interessantes, experiências que dão certo. E é isso que a gente quer fazer com o nosso projeto de país, multiplicar essas boas experiências. Ok, muito obrigado, viu? Eu volto contigo aí no estúdio, Barazal. Tá bom, obrigado. Obrigado, Basílio. Obrigado ao ex-ministro Sérgio Moro, conversando com a gente ao vivo, aqui na TV Serocab SPT.